No Palácio Presidencial, o Rei de Futebol Mundial foi dizer ao chefe de Estado que Angola pôde contar com a sua influência para atrair investimentos e vontades que ajudem a acelerar o desenvolvimento deste país. No encontro, Edson Arantes do Nascimento Pelé garantiu a realização dos projetos com a sua marca e que já estão em curso em seis províncias nas áreas de habitação, agricultura e industrial. Estamos aqui para poder deixar o povo com possibilidade de boa manaria, de emprego e essa tem a razão principal de a gente estar aqui, o presidente confiar na gente e continuar me dando essa confiança toda para que a gente possa trabalhar tranquilamente aqui. Pelé acredita que Angola tem tudo para dar certo em benefício de seu povo. É um país que está se recuperando maravilhosamente bem e nós, como somos irmãos e irmãos de língua, nós estamos na obrigação de estar junto. Então, eu posso dizer para vocês que é um orgulho, porque onde eu chego com o Pelé, como eu falo, porque o Edson sou eu, o Pelé é o mito. Todo mundo quer saber o que o Pelé está fazendo. O hospital recebe todos os meses mais de 100 crianças de todo o país com várias patologias, como a malnutrição, malformação cogênita, doenças de arreicas agudas, entre outras. O Rei Pelé visitou todas estas áreas e, no final, a entrega de um cheque no valor de um milhão e quinhentos mil quanzas. A BILD, o nosso grupo que está aqui do Brasil, está aqui porque nós temos condições, qualidades para atender a demanda, mas também a BILD se preocupa muito com o ser humano. É isso que a gente vê com o povo e principalmente com as crianças. Esta doação vai ajudar a comatar as imensas dificuldades que o hospital pediátrico enfrenta. Todas as ajudas que forem possíveis a enariar, portanto, serão bem benéficas para todo o grupo de trabalho, que terão melhores condições para atendimento à demanda de doentes, e assim como para os beneficiários desta ajuda, em última instância, que é o doente, a criança. A empresa de construção brasileira BILD Brasil garante que esta parceria vai continuar. A nossa ideia, a minha vontade e o que nós vamos fazer é ter um laço maior com este hospital para a gente poder ajudar em tudo o que puder, desde a parte financeira, se puder, como a parte também, o nosso ramo é construção. Então, na parte de reformas, construção de alguma coisa, aí a gente vai, no possível, ajudar. A malária é outra das doenças que tem tirado a vida a muitas crianças. Pelé disse que este é o início de uma parceria que a BILD Brasil pretende manter com o Hospital Pediátrico de Luanda, David Bernardino. O projeto conta ainda com o apoio do ex-futebolista Pelé, que acredita que o mesmo vai trazer uma mais-valia ao país. Sou uma das peças que vem pedir ao povo de Angola que acredite nos nossos empresários, porque eles estão aqui, porque eles acreditam em Angola. Eles acreditam em futebol. Como eu falei lá, eu falei, o Brasil, infelizmente, nós não tivemos uma guerra, como teve uma guerra aqui. Mas nós temos certeza que vai ser dada a volta por cima e o Brasil está aqui com os nossos empresários para gerar emprego, para dar, entende, oportunidade de uma mudança geral aqui. E nós temos fé em Deus e Deus vai dar força para a gente, para a gente conseguir isso. Condomínios fechados, constituídos por casas térreas, vivendas de primeiro andar e prédios com apartamentos do tipo T3 e T4. Os preços vão dos 180 a 280 mil dólares e a entrega da casa é feita num período que pode ir até 12 meses. Eu acho que o título de melhor jogador do mundo de todos os tempos, às vezes, custa. Tem noção de quantos autógrafos é que já deu por toda a sua carreira? Em primeiro lugar, a satisfação de estar aqui novamente com você, com o seu público, com meus irmãos aqui de Angola. Olha, você sabe que já teve alguns jornalistas que tentaram saber quantos autógrafos eu já dei. Eu posso confirmar e afirmar para você que já fiz mais dos 1.283 gols, eu já fiz autógrafos, muito mais que isso. Mas é sempre uma alegria, né? Umas crianças, meninos que nunca me viram jogar, né? De 5, 6 anos estão aqui pedindo autógrafo. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E tem algum autógrafo especial que deu e sentiu-se muito lisonjeado? Olha, depende muitas vezes da época, né? Eu, por exemplo, eu já, para evitar problemas, quando é moça, eu ponho com muito amor do Pelé. Quando é rapazinho, quando é amigo, eu falo do seu amigo Pelé. E quando é já senhor, quando eu falo com o abraço do Pelé. Então já está distribuído e deixa todo mundo feliz. Isso que é importante. Pois é, os pequenos que ainda não viram Pelé têm como exemplo, e os mais velhos têm como um colega. E as mulheres têm como um homem de sonho também, não é? Olha, eu procuro dar exemplo a todos, porque a minha carreira, graças a Deus, foi uma carreira muito longa, Deus foi muito bom comigo, então eu peguei 3, 4 gerações que me acompanham. Então, seja homem, mulher, criança, eu procuro dar o bom exemplo. Eu não quero decepcionar esse pessoal que fica me acompanhando. E é isso que é importante. Em todo lugar do mundo que eu vou, eu procuro atender bem o ser humano, porque nós somos aqui filhos de Deus. Todos somos iguais. Para Deus, todos somos iguais. Então, a gente tem que tratar todo mundo igual. Para o mundo e para o nosso programa Pelé é um Icon, nós desejamos sorte, saúde, sucesso na carreira e na vida. E qual é a mensagem que Pelé é já para o nosso programa, o Mangolé de Sucesso? Ora, eu espero que vocês tenham muito sucesso, porque já é o nome do programa, Mangolé de Sucesso, e que vocês tenham a felicidade de sempre dar boas notícias. Não é porque de más notícias já o mundo está cheio. Então, que vocês possam sempre passar boas notícias. É isso que eu desejo a todo o programa. E um grande abraço a todos. De nada. Desce o Pedro. Você vê, a nossa luta era contra o imperador japonês, coisa pesa pesada. Contra o rei da Espanha, e contra o presidente dos Estados Unidos, Obama, que foi lá. Meu amigo pessoal. Então, quer dizer, era uma briga bem de gente grande. E nós conseguimos levar. Então, essa foi a coisa mais importante. Agora, além disso, de ser importante nós termos ganho, agora é importante que nós possamos fazer um excelente campeonato, bem administrado, sem problemas, e depois a eliminatória. Isso é importante também. E os Jogos Olímpicos, dois eventos tão grandes no Brasil. O Brasil está preparado para esses dois eventos? Olha, tem uma coisa que é muito importante, até pouca gente sabe disso. Todo mundo, pouca gente sabe disso. Uma das maiores frustrações que eu tenho, Pedro, é de não ter jogado os Jogos Olímpicos. Mas pouca gente também sabe por quê. Eu não joguei os Jogos Olímpicos, porque nos Jogos Olímpicos não podia se jogar profissionais. E eu me profissionalizei com 17 anos para a Copa do Mundo. Com 16 eu já estava no Santos e já tinha jogado a Copa do Mundo. E nessa época não podia jogar. E até agora, há pouco tempo, que abriram para três profissionais. Por isso é que você diz que o Brasil nunca ganhou... Uma medalha de ouro. Nunca ganhou uma medalha de ouro. Foi coincidência, eu falei sempre isso brincando, mas infelizmente, por coincidência, o Brasil não tem uma medalha de ouro. Mas uma coisa ele tem, tem o rei do futebol e o atleta do século. Que peso isso tem para você? É, é uma responsabilidade muito grande. Mas essa também foi uma das grandes vitórias para mim, poder levar a Olimpíada para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Porque era uma medalha que eu não tinha ainda ganho, um campeonato que eu não tinha disputado. Então, essa disputa para mim foi como se tivesse ganho a medalha olímpica. Então já ganhou. Graças a Deus nós levamos. Já levamos. Pelé, mais uma coisinha. Há dois jogadores atualmente que têm sido muito falados. E eu gostaria de ouvir uma opinião rápida de você sobre esses dois, que é Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois melhores jogadores, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, os dois melhores jogadores são eles. Eu tive nas três entregas de prêmio dos melhores jogadores na FIFA, nesses últimos, eu estive lá, eu fiz a entrega para o Ronaldo, fiz a entrega para o... E o Messi, eu acho que foi merecedor, porque já é o terceiro ano que ele vinha sendo o segundo, ia bater na trave e realmente estava jogando. O Messi só tem um problema sério, que é quando ele joga na seleção argentina, ele não joga... Porque a Argentina ainda não tem... Dizem que a culpa é do treinador, não sei se... Não, é que a Argentina não tem um conjunto ainda. É um rapaz chamado Maradona. É um rapaz chamado Maradona, não é? O Maradona. Mas é que a Argentina não tem o mesmo conjunto que tem o Barcelona. E é difícil sair... Não tem nada a ver com o treinador. Não, não tem. Acho que é porque o time não joga como joga o time que ele treina todo ano, que está lá o ano inteiro. É difícil. Mas é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma, é uma honra poder estar a conversar com esse grande Rei Pelé. Muito obrigado. Para quem eu quero, não só agradecer sempre a presença, agradecer a presença do Rei Pelé, agradecer a presença de todo mundo que está aqui presente, que o Pelé também representa, desde o Torre Silva, do Paulo Sodré, tanta gente. É uma grande responsabilidade. E os parceiros daqui, né? Os parceiros daqui, claro, obviamente. Pelé, espero que esse bem-morar que você vem representar seja realmente um bem-morar que se reflita para todos os angolanos que hoje têm uma necessidade enorme de poderem ter a sua casa própria. Amém. Olha, apesar de bem-morar, como diz o nosso presidente, o Paulo, não é só morar, tem que comer bem também, tem que ter uma boa higiene na casa. Segurança. E tem que ter segurança, e tem que ter uma agricultura, tem que ter comida. Isso tudo está no projeto dessa equipe que está vindo do Brasil. Pode estar certo disso que a gente vai conseguir. Palavra de Rei, para que falar mais. Uma salva de palmas, faz favor. Obrigado. Nós vamos ficar por aqui, voltamos a seguir a um curtíssimo intervalo. Obrigado, Pelé. Tchau, até já. Obrigado, obrigado, obrigado.